Escanteio para o River, 2 a 0 no placar para o time argentino, toque de cabeça, olha o rebote na trave! A bola continua com o River, tenta o chute para o gol, agora pode acabar! Foi histórico, né? Foi difícil. O Verdão vai chegando à quinta final, depois de 21 anos. E ali conseguimos segurar o nosso resultado e fomos para a final. É o chiqueiro! O Colmeiras é finalista da Libertadores 2020!